A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 7 que diz assim A anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenham posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Se prepare, porque Deus irá arabastuir, decantar, abrir portas na tua vida. Se prepare, porque Deus começará a te abençoar. Aqui Deus estava dizendo a igreja de Filadélfia, eu sei que vocês, aleluia, estavam cansados, fracos, mas vocês não me negaram, amandarastuir. E isso vai ter uma recompensa. Rabasto, decanta, eu não sei como é que você está agora, eu não sei nesse exato momento como é que está a tua vida, mas talvez você está cansado, fragilizado, passando por tantas lutas, mas você não desistiu, você não parou. E a mesma coisa que Deus fez na igreja de Filadélfia, ele vai fazer contigo também, Rabasto, decanta, ele vai colocar diante de ti uma porta aberta, e ele está dizendo, a porta que eu vou abrir, Rabasto, decanta, amandarastuir, ninguém poderá fechar. O que eu vou fazer na tua vida, Rabasto, decanta, ninguém poderá revogar. Rabasto, decanta, amandarabá. Sabe por que ninguém vai poder parar? Sabe por que ninguém vai poder revogar? Sabe por que ninguém vai poder desfazer? Porque é o próprio Deus que vai fazer. Ele disse, Rabasto, eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fechará, eu fecho e ninguém abrirá. Eu sei, darastuir, que tu tem poucas forças, eu sei que tu tem passado por muitas coisas, muitas tribulações, mas você continua, Rabasto, decanta, amandarastuir, você continua o fiel, e por você continuar fiel, tu se prepara, porque grande vai ser o reboliço, Rabasto, que eu vou fazer pra te abençoar. Muitas pessoas não vão entender como é que essa praça é mistério, Rabasto, darastuir. Muitas pessoas não vão entender como é que essa porta se abriu na tua vida, muita, muitos não vão entender como é que você chegou, onde você vai chegar, e Deus está dizendo, é porque eu sei, Rabasto, que tu tem porta, aleluia, que tu tem poucas forças, que tu não negou a minha palavra, Rabasto, aleluia, que tu não negou o meu nome, a porta está aberta diante da tua vida, Deus estava dizendo, eu recompenso, sabe por quê? Porque eu sei do teu cansaço, eu sei da tua fragilidade, eu sei das vontades de desistir, eu sei das vontades, Rabasto decanta, de retroceder e de parar, eu sei das guerras espirituais que tu enfrenta, mas mesmo assim, você continuou sendo fiel, a igreja de Filadélfia era fiel, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de adversidades, eles não perderam a sua fidelidade, e Deus também, aleluia, fala na palavra dele, aleluia, que ele também coloca aqueles que ele ama, aprova, Rabasto decanta, mas depois que você é aprovado, Deus te abençoa, foi isso que Deus fez com Abraão, Rabasto e, Deus colocou Abraão à prova, Rabasto decanta, mas depois que a prova de Abraão passou, Deus o abençoou, Deus, Rabasto, Rabasto disse pra ele, agora sim eu vou fazer, muitas coisas na tua vida, porquanto tu não me negaste o teu único filho, porquanto tu me obedeceste, porque Abraão não compreendeu, mas obedeceu, Rabasto, tem gente aqui que não tá entendendo nada, mas tá obedecendo, continua na posição, assim te diz o Senhor, continua porque eu vou te abençoar, continua porque eu me botei na porta aberta, diante do povo de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, eu coloco sobre a tua vida, não sou injusto, não, tenho visto o teu cansaço, tenho visto a tua pouca força, Rabasto decanta, Rabasto decanta, mas a porta que eu vou abrir aí, ninguém vai poder fechar, e você vai me agradecer, Rabasto decanta, por eu não ter deixado você desistir, você vai me agradecer, até por você não ter desistido, porque grandes foram as vontades de desistir, grandes foram as vontades de retrocesso, mas você não parou, não desistiu, vai viver o melhor de Deus, Deus está dizendo a porta que eu vou abrir, Rabasto decanta, lamanda, rastui, homem nenhum pode abrir na tua vida, o que eu vou fazer na tua história, homem nenhum pode fazer, a tua fidelidade, rabasto e a tua perseverança, rabasto decanta, rastu, ramanda, rastui, araba, e arrastu, vai abrir muitas portas na tua vida, aquele que tem a chave de Davi, ai, rabasto, Jesus vai abrir porta, onde não tem parede, para te abençoar, se prepare, tem portas abertas chegando, porque Deus sabe aquilo que você enfrentou, para chegar até aqui, e não negou o nome dele, amém, vamos orar em nome de Jesus, você que quer aceitar Jesus, coloque nos comentários, sim, eu aceito Jesus, você que quer se reconciliar com Jesus, coloque nos comentários, sim, eu me reconcilio com Jesus, amém, eu vou estar orando por você, vamos orar, maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer por essa palavra, Pai, obrigado Senhor, obrigada Pai, porque o Senhor tem um grande poder, rabasto, de mudar os, rabasto decanta, tirar o sofrimento, e trazer alegria, Pai amado, e é isso que o Senhor vai fazer, Pai amado, o Senhor vai abrir porta, rabasto decanta, ramanda, rastui, onde não tem parede, pessoas que pensam, Pai amado, que o Senhor não vai mudar a vida dele, que o Senhor não vai mudar a vida dela, não tem noção da grande mudança, que o Senhor trará, oh Pai, eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus abençoe o teu povo, vai guardando, vai curando, vai livrando, vai restituindo, vai restaurando, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a secultura, vai desfazendo o todo mal, Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, como o único, o suficiente Salvador, aqueles que estão se reconciliando, contigo também Pai, eu te peço, escreva o nome no livro da vida, perdoe pelas falhas Senhor, pelas transgressões, e lança tudo no mal, no esquecimento, dá uma nova história, Jesus, ah Senhor, eu tenho certeza que está tendo festa no céu, neste momento Pai, oh Jesus, eu te peço, que o Senhor venha Pai amado, diante do Pai que está no céu, confessar eles, diante do Pai amado dele, meu Pai amado do Pai, porque eles têm te confessado, diante dos homens Senhor, oh Deus, obrigada por cada alma, Pai amado, que tem se rendido a ti, vai cuidando deles Senhor, pois são ovelhas do teu pasto, vai direcionando os pastos Senhor, vai mostrando Pai amado, onde deve congregar, vai mostrando Pai amado, dando direção da vida Pai amado, vai tomando agora Pai amado, a primazia da vida deles, porque são teus Senhor, são ovelhas do pasto do Senhor, Jesus, gratidão Pai por esta palavra, nós queremos uma grande mudança Pai amado, aleluia, uma mudança onde era abastoí, onde havia desespero, meu Pai amado, tristeza, alegria, medo, incerteza, vai haver alegria, regozijo, cântico, jubilação de graça, Pai, paz, em nome de Jesus, gratidão Pai por esta grande mudança, fica conosco, que a gente peça e te agradeça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém irmãos, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua história, Deus está dizendo para você, eu vou colocar diante de ti uma porta aberta, porque eu sei, que você com poucas forças, não negou meu nome, por isso, você receberá uma grande recompensa, que Deus te abençoe.